Paraíba confirma sete mortes e 104 casos de H3N2, diz CIS. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, CIS Paraíba, 116 pacientes positivaram para influenza A e 45 foram hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave. Assista agora em Últimas notícias. A Paraíba registrou, entre o mês de dezembro até este sábado, 8, 116 casos de contaminação pelo vírus influenza A, de acordo com o Boletim Epidemiológico disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, CIS Paraíba. Dos 116 pacientes positivados, 104 positivaram para o vírus H3N2 e 12 casos não foram subtipados. Segundo o Boletim, dos 116 pacientes positivados para o vírus da influenza A, 45 foram hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave, SRAG, sendo que desse montante, sete pacientes morreram. Dos sete óbitos registrados, dois pacientes eram homens e cinco mulheres, sendo todos acima dos 70 anos de idade, e com comorbidades, sendo cardiopatia, diabetes, hipertensão e doença respiratória às comorbidades identificadas. As mortes ocorreram nos municípios de Boa Vista, 2, João Pessoa, 2, Cajazeiras, 1, Pedras de Fogo, 1, e Santa Rita, 1. De acordo com a CIS Paraíba, a primeira morte pelo H3N2 na Paraíba ocorreu no dia 29 de dezembro de 2021, enquanto que as demais mortes aconteceram entre os dias 2 e 8 de janeiro deste ano. Cerca de 559 amostras foram processadas pelo Laboratório Central da Paraíba, Lassem Paraíba, sendo 442 não detectáveis para o vírus. Dezessete municípios paraibanos já tiveram casos confirmados de pacientes com o H3N2. Em relação à faixa etária, o maior número de casos foi registrado em pessoas entre 20 e 29 anos. A maioria são homens, que correspondem a 51% dos casos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.